É, mas enquanto você não se amar, ninguém vai te amar. Essa é uma das frases mais cretinas que poderiam falar pra gente. E hoje eu tô fazendo esse vídeo e esse podcast pra gente desconstruir o lugar comum do amor próprio e poder reconstruir um amor próprio mais possível e um amor próprio que eu acredito que tá mais pautado na autoaceitação, na autointimidade e no amor próprio que também tá conectado ao coletivo. Porque já antecipando, não é sua responsabilidade se amar. Até porque você não se entendeu como pessoa sozinha. Isso não sou eu que tô falando, é Freud. Eu vejo que hoje a gente fala muito sobre ser vulnerável, colocar as nossas vulnerabilidades, mas a gente ainda fala das nossas vulnerabilidades se julgando. E a gente fala do amor próprio de uma maneira ainda idealizada. Talvez a gente até tenha desidealizado o amor romântico e você entenda que você não vai achar mais o cara ou a mulher dos sonhos. Só que essa desidealização virou uma idealização do eu. Então tá bom, não vou encontrar esse amor todo na parceria romântica, mas eu vou investir em mim. Porque em mim eu tenho controle. E aí eu vou focar na minha carreira, na minha ginástica, na minha meditação, nos meus amigos. Olha o controle. E o autodesenvolvimento, sem perceber, tá virando uma auto-opressão. E o seu amor próprio tá sempre na condicional. Porque você sente que você vai se amar quando você for mais inteligente, quando você conseguir ser menos ansioso, quando você conseguir colocar limites na sua mãe, que dá palpite na sua vida o tempo inteiro. Quando, quando, quando. Pra mim o amor próprio, de novo, tem muito mais a ver com aceitação do que conquista. Então já pra começar esse vídeo, esse podcast, eu quero que você pense. E aí se você tiver com um caderno, com o celular, anota mesmo. Como você coloca o seu amor próprio na condicional? Qual é o seu quando? Você vai se amar mais quando o quê? E por que mesmo que você acha que isso é imprescindível pra você se sentir mais confortável ou amado na sua própria pele? Que pessoas que não são assim, e mesmo assim ainda são adoráveis. Que coisas que você vê nelas? Por que que você acha que o fato de você não ser essa coisa, não ter essa coisa, sentir demais ou sentir de menos, faz com que você seja tão inadequado ou não tão amável quanto você gostaria de ser? O risco dessa lógica é que a gente tá sempre hipervalorizando características que a gente não tem e subvalorizando características que a gente tem. E aí a gente tá pautando o nosso amor numa desejabilidade que não é necessariamente a do outro e nem necessariamente é uma coisa que vai nos fazer bem. Uma das coisas que eu mais escuto em clínica, nas pessoas que me escrevem é eu não me sinto bom o suficiente. E aí eu pergunto pra você, o que que é o suficiente? Quem definiu o que que é esse suficiente? A maioria de nós tá sempre se sentindo inseguro e insuficiente. E isso tem a ver com a nossa construção social. Porque, de novo, o amor próprio e a percepção do eu não se deu a partir do eu. Se deu a partir do olhar dos outros. A nossa individualidade é entendida a partir do olhar dos outros. Tudo começa com os nossos pais e os nossos cuidadores. Você, meu amor, não é quem você acha que você é. A gente é reflexo dos nossos pais e dos cuidadores. Então, trazendo o Freud e o narcisismo, no Introdução ao Narcisismo, ele já explica que uma unidade comparável ao ego não pode existir no indivíduo, desde o começo. O ego tem que ser desenvolvido. E essa noção do eu se dá a partir do contato com os nossos cuidadores primários. Nossa mãe, nosso pai, avós, qualquer pessoa que fizer essa função de cuidador primário. E essa imago materna vai ser a base do modo de todas as suas relações familiares. Como você foi amado, primariamente? Você foi muito cuidado, muito protegido? Você foi pouco cuidado? Você foi muito criticado? Você foi comparado com o seu irmão? Tinha muita gente em casa? Pouca gente? Era uma mãe que estava deprimida? Era uma mãe com medo? Era uma mãe melancólica? O Winnicott, que é um famoso psicanalista inglês, no papel do espelho da mãe e da família no desenvolvimento infantil, explica pra gente que no desenvolvimento emocional individual, o precursor do espelho é o rosto da mãe. E aí ele pergunta pra gente, o que vê o bebê quando olha pro rosto da mãe? Ele fala que alguns bebês, tantalizados por esse tipo de relativo fracasso materno, estudam as variáveis feições maternas numa tentativa de predizer o humor da mãe. O bebê rapidamente aprende a fazer uma previsão. Por enquanto eu posso ficar seguro, esquecer o humor da mãe e ser espontânea. Mas a qualquer momento, o rosto se fixará e seu humor mudará. E aí minhas próprias necessidades pessoais devem ser então afastadas, porque de outra maneira meu eu poderá ser afrontado. O que ele quer dizer com isso? Que já desde pequenos a gente mal se entendeu como pessoas, e a gente tá ali tentando ler as feições da nossa mãe pra entender. Olha, eu fiz um sorrisinho, ela sorriu também. Então eu preciso seguir fazendo isso pra que ela me ame. Hora que eu chorei muito, ela demorou pra vir. Então talvez seja melhor mesmo incomodado que eu não chore. E aí a gente cresce e fica tentando ler as feições do nosso namorado, da nossa mulher, do marido, do chefe, da melhor amiga. Esse começo dessa troca significativa com o mundo vai fazendo com que a gente leve tudo pro pessoal. E é esse levar pro pessoal que faz com que a gente comece a entender que a gente é essa pessoa que precisa ser corrigida. A gente tá se entendendo por gente, achando que a gente tem que agradar e corrigir. Achando que a gente tem que atender o que a gente acha que são as expectativas dos outros pra sobreviver. Algumas coisas são verbalizadas, né? Os pais falam, se você pudesse ser organizado igual o seu irmão, ou por que você é tão manhosa, chora por tudo, e aí você aprende que você tem que conter suas emoções. Outras, você supõe, porque você acha que eles tratam melhor o seu irmão, porque ele é bom nos esportes. E aí você acha que você é descoordenado, e você se sente feio, e aí você já faz um milhão de projeções. E aí a gente segue a nossa vida assim, se ajustando, compensando, e trazendo Freud de novo, ele fala que o indivíduo leva uma existência dúplice. Uma pra servir as suas próprias finalidades, e outra como um elo numa corrente, que ele serve contra a sua vontade, ou pelo menos involuntariamente. Esse estado de tensão faz com que a gente se desenvolva na necessidade de atender um ideal de eu, que aí sim será amado. E aí a gente vai se adaptando, pra chamar atenção dos entes queridos, dos namorados, das amigas, pra aí sim a gente ser amado. Então a gente acha que o problema tá sempre em quem a gente é. E quanto melhor a gente vai ficando em agradar, em atender as expectativas, em ser obediente, pior pra gente. Porque sempre a gente vai achar que existe algo a ser corrigido. E por melhor que a gente seja, invariavelmente a gente vai frustrar as pessoas. A gente vai frustrar os nossos pais. Porque a gente não é a projeção deles. O Freud fala que os filhos são sempre um sintoma dos pais. Então ele fala que se a gente prestar atenção à atitude de pais afetuosos com os filhos, a gente tem que reconhecer que ela é uma revivicência e reprodução do seu próprio narcisismo, de que há muito abandonaram. Assim, eles se acham sob a compulsão de atribuir todas as perfeições ao filho. A criança concretizará os sonhos dourados que os pais jamais realizaram. O amor dos pais, tão comovedor e no fundo tão infantil, nada mais é, senão o narcisismo dos pais renascidos. Quer dizer, tudo que eles não puderam ser, eles querem que você seja. Sabe? O seu pai vascaíno, que quer que você seja vascaíno. A mãe que não pôde fazer balé, que te põe no balé e você só queria ir no circo, ou fazer judô, igual o seu irmão. Eles falam que é pro seu bem, mas é pro prazer deles. Eles esperam algo de você. E aí, quando você frustra, eles muitas vezes te criticam, te punem. E a gente acaba sendo o resultado do que a gente ouviu, o que a gente é. E é esse ouvir, esse falar deles, muitas vezes é invalidante. A gente cresce ouvindo, muitas vezes, que o nosso jeito de ser e sentir é errado. Você chora demais, você fala demais, você é muito irritado, muito manhoso. Quais foram as falas que falaram sobre você e que hoje você acha que você tem que corrigir? Queria que você pensasse mesmo, que críticas, comentários invalidantes você ouviu e que ainda reverberam em você? Sobre que comportamentos, traços de personalidade, sentimentos? Quem que falou isso pra você? Como é que eles reverberam hoje, nas situações presentes? Será que você acha que você é carente demais nas suas relações amorosas? Será que você ainda se sente a pessoa menos inteligente? Porque ainda vem aquele eco da sua mãe que te comparava com a sua irmã prodígio? E aí, quando você se identifica com essa característica, como é que você se coloca numa relação? Você fica com medo de falar demais porque a sua avó vivia falando que você era muito tagarela? E aí, você tá sempre achando que foi porque as suas mensagens eram longas e você talvez seja meio inadequada? O que você já aceitou, já justificou por conta desse problema seu? A gente precisa entender que muitas vezes a gente tá engolindo sapos e se sentindo culpada por ser assim. E muitas vezes a gente se mantém em relações tóxicas e abusivas porque os nossos parceiros estão invalidando a gente e criticando a gente de formas muito parecidas com os nossos pais. As narrativas deles pautam as nossas narrativas. E aí é muito importante a gente se perguntar, o que que os seus pais falavam sobre você que ainda reverbera? Ao reverberar em você, que conta é essa que você tá tentando pagar até hoje? Porque quanto mais distante a gente se percebe do ideal, dessa nossa tal melhor versão pra ser amado, mais inseguro, mais dependente e mais codependente a gente pode ser. Quanto mais você se culpa por ser quem você é, mais você vai ter medo de desagradar. E aí eu aposto que você tem dificuldade de dizer não. Aposto que você coloca as vontades dos outros na frente das suas. Aposto que você pensa que a culpa é sua, que você sente medo, angústia, ansiedade. E isso vai deixar a gente num looping mental autodestrutivo. Você recebe uma mensagem grosseira e já pensa, não, tá vendo? Tá tudo acabado. Fui eu que pressionei muito, devia ter ficado quieta. Por que que eu fiquei na casa dele o fim de semana todo? Devia mesmo ter ido embora? Você se pune, fica tensa. Você aprendeu assim. E esse ideal de amor e de eu que você deveria ser, faz com que você não se autorize a ser quem você é hoje. A ser amado por quem você é hoje. A Bell Hooks, no Tudo Sobre Amor, Novas Perspectivas, coloca que a gente culpa a nossa personalidade pelo amor que não recebeu lá atrás. E repete essa sina nos desencontros amorosos de hoje. É importante a gente perceber que a gente vai criando essas metas irreais pra ficar preso num looping de repetição, quase que nessa compulsão de repetição freudiana, pra se sentir sempre incapaz. Trazendo a Bell Hooks de novo, ela tem outro trecho do livro que fala assim, Sentimos a necessidade de fingir que amamos a nós mesmas pra projetar confiança e poder pro mundo exterior. E como consequência, sentimos-nos em um conflito psicológico, desconectados do nosso eu verdadeiro. Envergonhadas pelo sentimento de que nunca poderemos deixar ninguém saber quem verdadeiramente somos. Podemos escolher o isolamento e a solidão por medo de sermos desmascarados. Quem aqui nunca se viu vivendo a síndrome do impostor? Morrendo de vontade de ser amada, mas sentindo que o nosso amor próprio não tava lá. E aí você fala, não, mas enquanto eu não me amar, ninguém vai me amar. Mas eu não me amo assim, porque eu acho que eu sou muito carente, muito ansiosa, juntei pouco dinheiro, meu emprego não é tão legal, não sou minha melhor versão. Mas sua melhor versão é melhor pra quem? Será que é melhor pra você? Enquanto você invalidar os seus sentimentos, você vai ensinar o outro também a invalidar os seus sentimentos. Enquanto você fugir dos diálogos, dos conflitos, você vai estar mais suscetível a chantagem emocionais, a topar migalhas, a ficar em relações desgastadas. A gente quer tanto agradar que a gente não é a gente mesmo. A gente não sustenta as distâncias. A gente começa a se tornar sombras, porque você faz o que o outro quer fazer. Você concorda com tudo, você só conversa do que a pessoa conversa. Aí você fica desinteressante. Aí as relações não vão pra frente. E aí você vai pra sua profecia autorealizável. Tá vendo? É porque eu não sou interessante. Será que você precisa mesmo se corrigir? Ou você tá presa nesse lugar de tá com um pensamento invalidante negativo, que gera uma emoção, que gera novos pensamentos, que gera novas emoções, que gera novas crenças invalidantes. De novo, você não é alguém que precisa ser corrigido. A gente tem que lembrar que ser confiante, aí tem um livro da School of Life que chama Confiança, que tem uma frase maravilhosa, que fala Confiança não é enaltecer suas qualidades, é fazer as pazes com as suas imbecilidades e limitações. É abraçar o seu caos, eu vou falar sobre caos mais pra frente. Amor próprio não é bater o cabelo e falar Quer saber? Eu me amo, eu me basto, sou maravilhosona, essas são minhas qualidades. A gente até vai falar sobre olhar pras qualidades daqui a pouco. Mas é a gente parar de querer ser nossa melhor versão e falar Gente, esse aqui é meu melhor, pior defeito. Eu vou fazer as pazes com as minhas limitações, eu vou só até aqui mesmo. E é que eu falei muito da família, mas vale a gente pensar também nas nossas amizades, nos primeiros amores. Quem você era na fila do recreio? Você era a CDF, que tinha que dar conta de tudo e até hoje? Você é a pessoa que fica até mais tarde no trabalho, que se esfola, pegando 888 referências, pra fazer tudo perfeito? Você era amiga legal? Que daí você nem acha que você pode ser olhada na balada, porque você tinha todas as amigas bonitas? Você foi o que repetiu de ano? E até hoje você acha que você não vai ser capaz de passar nas entrevistas de emprego? Apesar de você já ter feito uma boa faculdade, mestrado, doutorado? E nos seus primeiros amores? Você foi traída duas vezes do namoro da escola e da faculdade? Você é a pessoa que teve histórias curtas? Você é a pessoa que sempre terminaram com você? Quais são essas associações e histórias únicas que você conta sobre você, como diz Chimamanda, que te fazem presas num único personagem? A gente precisa começar a perceber e identificar quais são as verdades e as narrativas viciadas que a gente tem sobre nós mesmos, que fazem com que a gente fique engessado nas nossas relações e nas nossas histórias. E aí, como é que você vai se amar se você tá presa nesse papel? A meditação, né? Eu fiz um curso de mindfulness, inclusive tem até uma entrevista recente sobre inteligência emocional baseada em mindfulness com o Marcelo Maia aqui no Amores Possíveis. E na meditação, o que eles falam? Não é a gente negar o pensamento, mas é entender que o pensamento é como uma nuvem. Então ele vai passar e vai embora. É isso. Eu vou pensar e não vou me identificar. É entender que você não é quem você pensa que você é. Na hora que você entende isso, a história fica menos pesada e você pode estar num lugar diferente desse lugar que você se coloca. Trazendo essa coisa da escola e desses primeiros amores, né? E uma história pessoal, eu me colocava nesse lugar do eu sou amiga legal. Então eu cresci, infância, anos 80, 90, paquitas, xuxa. Então assim, as bonitas eram loiras de cabelo liso. Eu cresci com uma avó que falava, seu cabelo é enrolado porque você mexe nele. E ela me ensinava a dormir de bobs pra o meu cabelo, e fazer toca pro meu cabelo ficar liso porque o cabelo bonito era liso. Então eu já aprendi que o meu cabelo como era, não era bonito. Bonito era ser loira. Eu não estava ali no registro do que eram meninas bonitas. Eu era a que dançava na vassoura, no bailinho. Então eu já me posicionei como amiga engraçada. Eu já fazia piadas autodepreciativas sobre mim, assim, porque já que eram pra rir de mim, que rissem comigo. Então eu fui crescendo, né? Eu fazia isso com 11, 12. E aí eu cheguei com 22 e eu continuava me posicionando como amiga legal. Eu nem me dava a chance de ser a mulher que ia ser a mulher olhada. Porque eu achava que se eu estava com as bonitas, elas iam ser as escolhidas. E eu lembro que o meu segundo namorado, eu estava com uma amiga numa festa. E é uma amiga linda, inteligente, interessante. Aí ele veio conversar com a gente e eu pensei, putz, eu estou aqui com ela, obviamente ele vai conversar com ela. Aí eu nem puxei muito papo. Ele veio, sei lá, fiquei uns 5 minutos ali e aí já fui pegar uma bebida. E aí no dia seguinte ele me mandou um e-mail no trabalho. Ele falou, putz, tentei conversar com você a noite inteira, tal, queria te conhecer. Se ele não tivesse feito isso, eu namorei 4 anos esse cara. Se ele não tivesse insistido, talvez eu ia ter lá continuado a minha ideia de que ninguém olha pra mim. Por quê? A gente está tão preso nesse papel que aí você nem puxa papo. Aí você volta pra casa sozinha e fala, tá vendo? Ninguém olha pra mim. Mas eu me abri? Eu me mostrei? Não. O mundo tá aí. Mas a gente precisa estar atento. A gente precisa estar aberto. Isso aconteceu também com o vizinho da praia. Eu tinha, já me achava menina legal, né? Eu tinha 14 anos quando eu comecei a ir pra essa casa da praia. E aí eu tinha um vizinho que eu achava ele incrível. Eu achava ele super bonitinho, tal. E aí passaram muitos anos e ele falou pra mim, nossa, eu era toda apaixonadinha aquele primeiro verão. E eu falei, quê? Eu era apaixonadíssima por você. Mas eles tinham uma turma do condomínio, né? Eu era nova, tímida. Eles não me chamavam pra brincar. Eu também não fui lá me oferecer. E ele falou, eu também. Perdi maior chance. O cara é super legal. A gente só precisa começar. Mas por que a gente não começa? Porque a gente não tá se amando. Porque a gente tá se olhando, querendo corrigir todos os erros lá desses nossos olhares. Dos nossos pais, da fila do recreio, dos primeiros pés na bunda. Eu quero que a gente comece a perceber que a gente trata essas narrativas como se elas fossem verdades absolutas. E a gente trata as nossas emoções como se elas fossem verdades absolutas, né? A gente começa a falar, ah, eu sinto que ele tá me enrolando. Eu sinto que as coisas estão desandando. Eu sinto que ele tá saindo com outras mulheres. E aí, quando você sente tudo isso, você começa a agir de uma forma insegura, ansiosa, desconfiada. E a gente tem que começar a entender que emoção é só emoção. Pensamento é só pensamento. E que muitas vezes a gente tá num olhar viciado de insegurança, de menos valor pra nós mesmas. E que quando a gente cresceu e acumulou desilusões afetivas, nos amores, na família, no trabalho, a gente vai cristalizar essas narrativas. De que ninguém presta, de que a gente vai ser trocada. E então, a gente tem que parar e avaliar essas emoções. Igual eu falei da meditação. É uma nuvem. Pensar sobre os pensamentos. A metacognição fala isso. Não é você negar ou esperar que eles não venham. Então assim, tá bom. Me veio na cabeça. Aposto que ele não quis sair comigo hoje porque tá saindo com outras mulheres. Tá mesmo? Ou eu posso levantar outras hipóteses? A terapia cognitivo comportamental fala isso pra gente. Levantar outras hipóteses. É, pode estar saindo com outras pessoas. Quais são as coisas que me indicam isso? E que outras hipóteses podem ter? Ah, pode mesmo eu ter ficado no trabalho como ele falou que ia ficar. Pode só ter querido ficar em casa. Eu posso eu propor um programa na terça-feira pra ver se a gente sai. A gente pode achar caminhos que sejam menos fatalistas. E aí, uma coisa que a gente tem que também se cobrar menos é essa virada de chave. Porque a gente acha que é isso. Se amar, então é deixar de ser ansioso. É quase que viver nessa lógica do extreme makeover. Então assim, pronto, mudei. Então vou mudar, vou me amar, não vou mais ser ansioso. Carente, inseguro. Não é isso. É entender a minha ansiedade, minha carência, minha insegurança. E ter ferramentas pra manejar esses sentimentos. O autoconhecimento é identificar o pensamento, a emoção e conscientemente ir em outra direção. Eu sempre trago esse exemplo no Amores Possíveis porque eu acho que ele é simples e muito didático. Que é aquele filme Uma Mente Brilhante. Onde o Russell Crowe é um matemático que é esquizofrênico. E ele vê um amigo com uma filhinha, que ele acha que é um amigo com uma filhinha. E ele entende que são alucinações da cabeça dele. E como parte do tratamento ele precisa parar de falar com aquelas pessoas porque elas não são reais. E um dia ele vira pros dois e ele fala. Ele fala, eu preciso parar de falar com vocês. E aí passa muito tempo, ele já é um idosinho andando no campus. E a mulher dele pergunta pra ele, você parou de ver? E aí ele olha pro lado e tá lá. O amigo e a menininha. Ele fala, não, mas eu decidi ignorar. A gente se amar é a gente conscientemente escolher ir por novos caminhos. Ainda que existam esses nossos lugares, esses nossos caos. É a gente poder ter ferramentas mais propositivas. É sair do lugar do, ai que droga, que eu sou ansioso. Pra, bom, já que eu sou ansioso, eu vou fazer um convite com o dia claro. Ao invés de terminar o date sem saber quando a gente vai se ver. Eu vou falar, ai tá passando um filme super legal no cine sala. Quer ir assistir na quinta? Ou eu vou deixar o celular dentro da gaveta e vou trabalhar com ele no modo lua. Pra eu me concentrar no trabalho, ao invés de ficar com ele do lado vibrando pra ver se o cara mandou mensagem. Ou eu vou criar uma programação deliciosa no fim de semana com as minhas amigas. Ao invés de ficar com o fim de semana vazio, esperando se a pessoa vai ligar. Quando a gente entende o nosso caos sem julgar, a gente consegue achar ferramentas de manutenção pra essas nossas emoções. Então, acho que vale a gente mapear. Quando eu falo de abraçar o caos, vale mapear mesmo. Então, assim, o que você acha que são seus medos, suas inseguranças, suas nóias, suas loucurinhas, seus pontos fracos? Escreve mesmo. E aí pensa, por que que isso atrapalha com que você se ame? Por que que isso dificulta que você seja amado? Por que que a gente aborda essas vulnerabilidades como razões de justa causa por desamor? Eu já ouvi de um aluno super querido falando assim, ah, mas minhas histórias de amor não dão certo porque eu sou carente, porque eu sou carinhoso demais. Eu ouvi de outra aluna, ah, eu sou ansiosa e isso atrapalha tudo. Será? Se eu tô achando que o ser carinhoso atrapalha, eu tô sempre me culpando. E se eu legalizar o meu carinho? É, eu sou uma pessoa carinhosa. Tá tudo certo. Sou carinhosa com o cara que eu tô saindo, sou carinhosa com o meu irmão, sou carinhosa com o caixa de supermercado, sou carinhosa. Essa sou eu. Tá tudo bem. A gente tem que parar de se culpar por ser quem a gente é. Porque quanto mais a gente fica preso nesse lugar de se culpar, mais a gente cria essas interpretações que invalidam quem a gente é. E por que que é muito difícil a gente fazer esse movimento? Porque a gente tá tendo conforto num desconforto. É um lugar doído esse de, ai, meu Deus do céu, eu sou inadequado. Ele é muito conhecido, a gente tá cristalizado nessa imagem de nós mesmos, né? Então, dentro da sua família, você é a filha caótica, você é a pessoa carente. E aí, ser a pessoa carente que não dá certo no amor, também te dá uma certa atenção. Porque aí você liga pras pessoas, e aí você tem assunto, aí suas desilusões amorosas viram pauta, pros assuntos da mesa. E se você puder, tá num outro lugar? Nietzsche fala que o humano é um ser doente de si mesmo. Quais foram as histórias da sua infância, da sua adolescência que te marcaram, te geraram medo, insegurança, impotência, e que criaram essas profecias autorealizáveis? A gente precisa poder entender elas e acolher com amor. Eu, trazendo um outro exemplo da vida pessoal, perdi minha mãe muito cedo. Com cinco anos, ela teve um câncer fulminante. Eu tenho a sensação de que a morte pode vir de repente. Eu era melancólica. E aí eu ouvi que eu era melancólica demais, que eu era muito sensível. Hoje, a minha sensibilidade permite que eu trabalhe com amor. Mas durante muito tempo, eu tinha medo da minha sensibilidade ser algo inadequado. Quando eu acolhi ela, eu percebi que ela não era tão horrorosa assim. Pra isso, a gente tem que fazer um exercício que eu aprendi com a Elisama Santos, maravilhosa, queria mandar um beijo pra ela. Que é começar a olhar o lado luz da nossa sombra. Então, quero propor pra você pensar um traço seu que já foi criticado por pessoas próximas. Então, por exemplo, eu trouxe um aqui meu, mas um outro meu poderia ser... Ah, você se expõe demais. Você fala muito da tua vida. Como é que você acha que ele te atrapalha? Né? Eu já ouvi quando eu era adolescente isso. Não, mas você fala muito da sua vida. Todo mundo dá muita opinião. E aí você pode ser alvo de fofoca. Agora, pensa como ele te ajuda. Qual a potência em ser assim? Pra mim, eu falar muito da minha vida hoje faz com que eu trabalhe com comunicação. Aí relembra uma situação em que esse traço te trouxe benefícios. E amanhã, escolhe uma ação pra fazer de forma consciente como colocar essa característica a favor do seu dia. Então, trazendo um outro exemplo de uma característica mais comum. Ansiedade. Então tá bom. Ah, sou muito ansiosa. Como é que atrapalha? Ah, minha ansiedade faz com que eu tenha sempre esse medo do... Será que o cara vai ligar? Será que não vai ligar? E aí eu já fico pensando no pior. Mas como a sua ansiedade te ajuda? Nossa, a minha ansiedade me ajuda que eu sempre saio uma hora antes. E daí mesmo quando a ansiedade tá caótica, eu chego antes nos lugares. E eu tô sempre pronta. Nunca atraso nas reuniões. Isso me trouxe benefícios. Naquele dia da apresentação, eu cheguei antes. Montei tudo. Tava lá. Fiz uma apresentação ótima. Então amanhã, o que que eu posso conscientemente colocar minha ansiedade a favor do meu dia? Ah, eu já vou organizar toda a programação do fim de semana. Pra não ficar esperando se o cara vai ligar ou não. Vamos poder usar o lado luz dessas sombras. Ao invés da gente querer consertar. E aí uma outra coisa muito bonita e importante da gente pensar. É do mesmo jeito que eu falei pra vocês que a gente não se entende por gente sozinho. É entender que a gente não vai construir e reconstruir esse amor próprio sozinho. O amor próprio também se reconstrói em conjunto. A gente precisa achar os nossos cisnes. Porque é muito difícil você voltar a se amar se você tá o tempo inteiro convivendo com a sua turma careta. Que fica só falando de fralda, de bebê e você é a pessoa que não casou. Ou todo mundo que é super carreirista e você é um profissional liberal. E as pessoas tem umas mega casas e fazem viagens caras. E você tem uma outra realidade financeira. É importante a gente ter redes de afeto com pessoas que tem valores parecidos com os nossos. Que te enxergam de uma forma generosa. Que te elogiam. Que tem relações saudáveis. E onde você tem vínculos de apego seguros. A gente muitas vezes tem relações ansiosas ou evitativas. Porque a gente teve essas relações com os nossos cuidadores. As relações ansiosas vêm quando a gente teve pais ou mães que estavam presentes ou não estavam. Então às vezes estavam muito, às vezes sumiam. E os evitativos eram quando os pais estavam muito ausentes. E aí pra gente não ter medo da falta, a gente já quer ser autossuficiente. O apego seguro não vai vir de um novo namorado ou namorada. Normalmente vai vir de amigos. Onde você sabe que você pode contar. Onde você vai poder errar e pedir desculpas. Onde você vai poder ser ridículo, vulnerável. Ache os seus cisnes. Ter ambientes seguros, onde pessoas também dividem os caos delas. É muito importante. Amor próprio é autoaceitação. E autoaceitação é validar o seu sentir. Não existe sentimento certo ou errado. Ai, deveria ou não deveria ter raiva. Deveria ou não deveria estar triste. Deveria ou não deveria estar com ciúmes. Não existe deveria ou não deveria. Você sente assim. Você não tem culpa pelo que você sente. Você tem que acolher o que você sente. E além disso, é importante a gente poder ter um movimento de amor próprio. Que é apertar o botãozinho do foda-se, como diz a Miriam Goldenberg. E colocar limites. Amor próprio é conscientemente se afastar e dar um tempo da família que te critica muito. Não precisa cortar os laços. Não é fazer ghosting, mandar todo mundo a merda. É poder se preservar. É não dividir histórias com pessoas que vão te julgar. É ficar mais quietinha em dias onde você tá querendo ficar quietinha. É pedir colo pra quem é bom de colo. É entender que amor é processo. E que tem dias que você vai estar se odiando e tudo bem. É só um dia. Igual o amor e as relações têm oscilação, o amor próprio também tem. A gente tem que encarar o amor próprio e a autoestima como um compromisso. O Scott Peck fala que o compromisso é inerente a qualquer relacionamento genuinamente amoroso. Qualquer um que esteja realmente preocupado com o crescimento espiritual do outro, sabe conscientemente ou instintivamente que só pode alimentar esse crescimento através de um relacionamento constante. A gente se compromete tanto quando a gente tá apaixonado e não se compromete com a gente. Você precisa estabelecer esse relacionamento constante com você mesmo. Uma autodisciplina no amor próprio. O que você tá fazendo um pouquinho por você todos os dias? É só um pouquinho? É diário? É na ação? Se o amor é o que o amor faz? O que você vai fazer pra se acolher? Pra se aceitar? Às vezes é pedir emprestado o olhar dos outros. Tá vendo esse vídeo? Ouvindo esse podcast? Ouvindo esse podcast, manda mensagem pra dois ou três amigos e pede o olhar deles emprestado. Pergunta pra eles, o que você acha que você admira em mim que talvez eu subvalorize ou não preste atenção? E aí tem uma outra coisa que eu acho muito legal que eu vi num TED de um treinador de futebol americano, que ele fala que a maioria dos treinadores treinam os times mostrando as jogadas que eles erraram pra eles consertarem. E ele viu que o time dele vai melhor quando ele mostra as jogadas que eles acertaram, pra reforçar que eles são bons. Eu, desde que eu passei por um término de amizade muito triste, comecei a fazer uma pastinha de bons momentos no meu celular. Um álbum no celular. Eu tiro prints de mensagens fofas que eu recebo de vocês, de amigas queridas. Fotos de pequenos momentos gostosos, então assim, um pôr do sol bonito na minha casa. Uma selfie que eu achei que eu fiquei boa. Uma selfie com um gatinho que nem virou romance, nem virou namoro, mas foi um romance gostoso. Uma frase de um livro. São pequenos momentos de amor, porque vão ter dias que eu vou estar triste, mas eu vou ter ali o meu baúzinho de SOS emocional. Pra gente saber que existe amor e que o amor é possível e que a gente é muito amado. Que a gente transforme o amor próprio numa ação, abraçando o nosso caos como a gente é hoje. Depois me conta, qual é o seu caos que você quer aprender a amar? Um beijo.